Ok, 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 pegamos, oh, de novo, de novo um enorme, não, olá aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Russian Fish 4, se não me engano é o 4, aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo, vou deixar o link na descrição aqui pro jogo, galera, esse jogo é gratuito, tá, esse jogo é fantástico, tá, ele começa pelos gráficos, você tá vendo esse gráfico aqui, pois é, o requisito mínimo desse jogo é, sério, é uma piada pra ter esses gráficos aqui, a primeira coisa que nós temos aqui nessa cidade, tá, não é a cidade inicial, tá, isso aqui não é a cidade inicial, mas eu quero mostrar como que funciona o jogo pra vocês, e se vocês gostarem desse jogo, eu vou trazer um novo vídeo mostrando como iniciar bem nesse jogo, porque esse jogo, o problema dele, o maior problema dele é que não existe tutorial, galera, você tem que aprender com alguém, sabe, ele tem um tutorial básico que você começa fazendo, mas não é um tutorial extraordinário, é um tutorial que você apanha um pouco, aqui você tem o mercado de peixes, onde, obviamente, você vende peixes, o objetivo é ficar rico vendendo peixes, tá, você tem seu nível, aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho um nível ali, tem um 10 ali, tá vendo, e tem uns númerozinhos embaixo, inclusive, 3,99k por 11k, quer dizer que eu tenho 3,94k de experiência, eu preciso de 11k pra ir pro nível 11, tá, galera, cada nível que você passa é importantíssimo, te ajuda a pegar peixes maiores, peixes melhores, você tem algumas coisas aqui já nesse início, esse mapa aqui que eu estou, ele chama mosquito, tá vendo, lago mosquito, eu posso viajar, clicando aqui, tem outros lagos, outros mapas pra eu viajar, eu quero muito liberar esse mapa aqui logo, mas se não me engano, ele é nível 12, tá vendo, eu ainda tô no nível 10, eu ainda vou liberar ele, enfim, conforme você vai passando de nível, você vai liberando mapas, liberando equipamentos, liberando habilidades, aqui tem um monte de habilidade, tipo de pesca, pesca com flutuação, os tipos de coisas que você pode usar na pesca com flutuação, por exemplo, usar um rig cabelo, melhorar aqui seu controle de peixe e tudo mais, enfim, tem uma infinidade de habilidades que você pode ir habilitando, tá, a cada nível que você passa, você tem um ponto de habilidade, você distribui ela como você quiser, aqui tem o mercado de peixes, onde eu vende peixes, eu não tenho nenhum peixe, se você olhar no canto, do lado direito, aqui pertinho do mapa ali, da bússolazinha, tá vendo, em cima tem um peixezinho ali, tá 0 de 11, é que eu posso carregar até 0 de 11, 0 de 100, perdão, eu posso carregar até 100 peixes, eu tô com 0 nesse momento, aqui eu tenho a administração, ele é pra comprar mapas do lugar, tá galera, eu consigo comprar mapas aqui, é que eu já comprei esse mapa, se eu não compro o mapa, quando eu aperto o M, esse mapa aqui não aparece pra mim, e esse mapa aqui é extremamente importante, porque ele mostra, por exemplo, a profundidade dos lugares do rio, e isso é extremamente importante pra você saber, pra você pegar bons peixes, se é a cafeteria aqui, ó, onde você pega missões, basicamente a cafeteria sempre ela pede aqui, por exemplo, perca, ela quer nesse momento 5 peças de perca, de pelo menos 199 gramas, tá, então se eu pegar 5 percas, eu posso aqui vender por um preço bem mais alto, de 8,64 moedas, nesse momento eu tenho 80 moedas, tá, dinheiro é extremamente importante nesse jogo, galera, faz uma diferença enorme, tá, aqui você tem a loja de equipamento, e galera, aqui o jogo começa a brilhar, tá, aqui o jogo começa a brilhar, olha isso, olha isso, olha a quantidade de equipamentos que nós podemos ter, por exemplo, vara, tem os kits completos, onde você já compra a vara com molinete, com tudo que você precisa pra usar ela, ou você pode comprar só as coisas separadas, por exemplo, varas telescópicas, que você usa com boias, tá, isso é uma coisa que você não aprende no jogo, não te conta isso, vala bononhesa, que também você usa com boias, é um pouquinho diferente, a pescaria, vala, vara com molinete, que você pode usar com isca artificial, por exemplo, né, ou com pesca de fundo, também, você pode usar, varas pra carpa, que é um pouquinho diferente, então, e assim vai, e assim, a gente chegou nas varas, mas tem uns tipos de molinetes, tem linhas, um monte de tipos de linhas aqui, iscas, galera, sério, é piada até, tem zilhões de tipos de isca, e cada tipo de isca permite você pescar alguma coisa diferente, esse jogo é extraordinário, galera, sério, o fator simulação desse jogo é muito legal, eu vou parar de mostrar isso aqui pra vocês, e vamos pro que interessa, aqui eu tenho a cozinha de campo, você tem direito a uma refeição por dia, tá, ali do lado esquerdo tem umas barrinhas vermelhas ali, e uma dela é tipo um garfinho e uma faca ali, aquilo ali é o quanto eu estou alimentado, você tem que estar alimentado pra você pescar bem, eu tenho ferragens, onde eu posso comprar alguns equipamentos pra usar, por exemplo, eu posso comprar a pá aqui, pra eu tentar ir pegar a isca, não sei se vocês viram aqui, mas quando eu aperto a letra O pra abrir essa tela aqui de habilidades, tem aqui as habilidades de coletar isca, tá vendo, tem a habilidade de coletar isca, habilidade de coletar minhoca, tá, você pode evoluir isso pra pegar suas próprias iscas e não gastar mais dinheiro com isca, tá, aqui eu tenho uma oficina onde eu posso arrumar meus equipamentos, os equipamentos eles vão estragando, eles não são infinitos, você tem que trocar ali de tempos em tempos, mas vamos pro rio, galera, vamos pro rio que é um lugar mais legal, eu vou andar aqui, eu tô nesse ponto aqui, tá vendo, eu vou mais ou menos pra esse ponto aqui, ó, é, eu vou mostrar aqui um pouquinho do trajeto pra vocês, tá, só pra vocês entenderem como que é, mais ou menos, aqui tem alguns spots, o segredo nesse jogo é o seguinte, primeiro, nem sempre dá peixe, tá, isso é uma coisa importante, o peixe depende da temperatura, depende do horário, depende qual tipo de peixe que você tá pescando, tamanho do anzol, se a sua chumbada tá grande e visível, se você tá pescando com a vara correta, se você tá pescando na profundidade correta, então, tudo isso depende, e além disso, quando você fisga o peixe, existe uma briga também, porque não é tão fácil você fazer o movimento da fisgada, tá, não é tão fácil assim, você tem que ir aprendendo com o passar do tempo aqui, a fazer isso melhor, no início, no início, no início do jogo, os primeiros peixes que você pega, basicamente, só de você puxar a linha, ele já é fisgado, mas no geral, tá, no geral, não é assim, eu gosto muito desse spot aqui, ó, esse spot é fantástico, olha a posição dele, tá, e aqui no mapa também fica a posição, né, 35, 40, 35, 35, 40 mesmo, 35, 40, 35, já é muito pra cá, 35, 49, tá, esse aqui é o spot que eu gosto, eu adoro, eu adoro pescar aqui, eu vou mostrar pra vocês dois tipos de pescaria, porque eu ainda não comecei a pescar com o terceiro tipo de pescaria, essa vara aqui que eu tô usando é uma vara de profundidade, tá, eu vou arremessar, eu vou colocar a vara aqui, tá, eu vou colocar ela no chão, qual que é o lado bom dessa vara ali, tá vendo que ela ali na pontinha dela, ela tem uns os sininhos, então, essa vara, basta eu arremessar, deixo ela ali no encaixe dela ali, tá, e se ela pegar um peixe, ok, o peixe se fisga sozinho ali, é um pouco mais demorado, mas ele se fisga sozinho, e se ela pegar um peixe, o peixe vai ficar preso ali, e aquele sininho vai tocar, então, esse é o segredo daquela vara, isso aqui é uma modalidade chamada busca de profundidade, tá, antes de arremessar com essa vara aqui, essa vara aqui, eu peço com flutuação, quero mostrar algumas coisas pra vocês, primeiro, se eu apertar mais e menos no teclado, eu regulo a profundidade, tá vendo, então, por isso que é importante eu saber a profundidade desse lugar, aqui, lá na frente é 3 metros e meio, mas aqui é mais ou menos 1 metro, tá vendo, então, eu vou pescar aqui com 63 centímetros abaixo da boia, é o suficiente pra gente pegar bons peixes aqui, os peixes que dão aqui, tá, galera, como que eu sei disso? me contaram, basicamente isso, se eu não soubesse, eu teria que testar, teria que experimentar, tá, e isso é uma das vantagens de você começar a conseguir pescar com várias varas, no início eu pescava só com uma, galera, eu não conseguia pescar mais do que uma, tá, e eu quero mostrar as iscas que eu tenho aqui, eu tenho várias iscas, minhoca, minhoca da terra, bloodworm e tal, verme vermelho, massa de ovo, que é uma coisa que você tem que fazer aqui, você tem que habilitar as skills de cozinha, pra você conseguir fazer essas massas, massa de pão e batata, esse, esse cara aqui, ele tá com, deixa eu trocar aqui pra vocês verem, ah, ok, ok, ele tá com uma gota, que é um tipo de larva, tá, eu peço com larva com essa vara aqui, eu vou arremessar ela, você vai ver que o arremesso é bem mais próximo, tá, porque não tem molinete, é como se você jogasse na mão, e ali, ó, tem a boinha, tá vendo, então, o segredo é prestar atenção naquela boia lá, deixa eu pegar minha outra vara, eu vou arremessar também, e daí nós vamos começar a prestar atenção no que que tá acontecendo aqui, deixa eu arremessar, perfeito, arremessei lá perto, tá vendo, mas são diferentes, então, eu vou colocar, eu vou pescar aqui, como se fosse no início do jogo, tá, como eu pescava no início do jogo, no início do jogo, basicamente, eu deixava a linha um pouquinho esticada, e é isso, vamos aguardar o peixe chegar, como que eu sei que o peixe chegou? Ali no caso da pesca em profundidade, busca em profundidade, esse é o problema de ser professor de ciência da computação, galera, no caso da pesca em profundidade ali, o sininho vai tocar, tá, no caso da boia, ela vai se mover daquela forma lá, tá vendo, se ela tá se movendo daquele jeito, quer dizer que tem um peixe lá, ele ainda não fisgou, ainda não tá na hora de eu fazer o movimento de fisgar nele, tá, mas quer dizer que tem um peixe, peixe ali, mordiscando a minha isca naquele ponto lá, aparentemente alguém entrou aqui, ó, aparentemente alguém entrou aqui, ok, é, tem um movimento de você levantar a vara, tá vendo, é, de fato, eu peguei um peixe aqui, não é tão grande, aquela barra amarela lá no fundo, quer dizer o tanto que minha linha tá tensa, tá, vocês podem ver que não tá com tanta tensão, assim, quer dizer que o peixe é, é tranquilo de tirar, tá, mas aquilo ali pode, pode te dar um problema gigantesco, você pode pegar um peixe gigantesco, seu equipamento não aguenta, e ficar brigando com o peixe eternamente aqui, tá, galera, mas ok, foi um peixe pequeno, vamos ver o que que veio aqui pra mim, o que veio aqui pra mim, deixa eu levantar assim pra, o peixe veio pra mim, veio uma pardélia de 97 gramas, ok, e cada peixe que você pega, ele te dá uma quantidade de experiência, não sei se vocês repararam, tá, mas tem isso também, vamos deixar esse, essa vara aqui no chão, galera, vocês tão vendo ali que a minha energia tá baixa, aquela, aquela, a barrinha que ficou laranja agora, quando a energia fica baixa, você tem que tomar bebidas, tá, no geral, tem bebidas alcoólicas, tem chá, tem café, tem um monte de coisa, eu fiz um monte de chá, eu comprei uns ingredientes, sim, eu comprei uns ingredientes, comprei um negócio de fazer fogueira e fiz os chás, tá, e por isso agora eu tenho chá pra ficar repondo minha energia ali, aqui agora eu vou pegar, galera, agora eu vou pegar, ó lá, peguei, uou, e é um peixe grande, uou, não, 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 oh, crap, não, crap, sim, eu apertei o botão errado, é um peixe bem grande aqui, galera, uau, ele tá brigando infinito comigo, não, 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 não corre, vai, vai romper minha linha, vai romper, não rompa, eu tô andando aqui justamente pra ele não romper, galera, porque se ele romper é bem, é, rompeu, peixe é muito grande, ok, vamos ver se a gente perdeu equipamento, galera, é, eu perdi tudo aqui, existe algumas manhas que você faz pra não perder, tá, pra não perder equipamento daquele jeito, mas isso eu posso mostrar no vídeo que eu fizer de dicas pra vocês, tá, vamos ver se a gente consegue pegar outro daqui, e agora que eu só tenho uma vara pra usar aqui, eu vou ficar com ela na mão, assim que beliscar, assim que puxar alguma coisa, eu volto com vocês, galera, um segundo, ok, galera, tem um peixe lá beliscando agora, tá vendo, vamos ficar de olho pra gente não perder agora a fisgada, tá, sim, você tem que ter muita paciência, às vezes o peixe fica brincando ali infinito com você, tá, às vezes você tá de olho numa vara e ele puxa em outra, acontece também, mas agora vai dar certo, eu prometo que vai dar certo, ok, 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 pegou, oh, de novo, de novo um enorme, não, é, tudo bem, tem que comprar equipamento, bom que eu vou mostrar pra vocês como que se compra equipamento agora, deixa eu guardar isso aqui, pegar minha primeira vara, e deixa eu ver se, é, não tem nada nela, mas eu vou recolher aqui e vou voltar lá na loja de equipamento, e vou mostrar pra vocês como que se compra equipamento, um segundo. Beleza, galera, cheguei aqui na loja de equipamento, vou apertar E pra comprar os equipamentos, e a coisa que a gente vai precisar aqui mesmo, tá, que nós vamos precisar é de anzões, vou pegar os clássicos aqui mesmo, vamos nesse aqui, e o anzol que eu costumo usar ali nesse início, eu posso usar um médio 8, até médio 10, isso aqui são bons números pra gente usar, tá, galera, nesse início aqui, vou comprar um médio 8 aqui, e um médio 10, e agora eu vou cortar as varas, se você apertar U, aí você tem as teclas de ações aqui, tá vendo, aí é só pegar uma vara dessas e arrastar pra cá, e você consegue, apertando os números, os devidos números, selecionar a vara correta, certo, a outra forma de fazer isso também é apertando I pra abrir seu inventário, e simplesmente clicando duas vezes na vara que você quer montar aqui, eu quero montar essa, pra eu montar, eu vou apertar V, aí eu venho pra essa tela, ah, líder, a gente não usa aqui nesse cara, vamos com a nossa outra vara, essa vara aqui, deixa eu montar ela, e galera, uma coisa que eu ainda não fiz, eu quero até ver aqui se é possível, tá, eu nunca vim aqui na estação de barco e aluguei um barco, nunca, eu nunca fiz isso, eu não sei como que isso funciona, eu sinceramente não sei, vamos fazer isso, vamos testar aqui, eu quero alugar um barco R$3,50 hoje, só pra ver como que funciona, eu posso, simplesmente entro no barco aqui, vou, é, acho que aqui vai, vou entrar no barco aí, oh god, é isso, ok, isso, perfeito, vamos lá, galera, eu nunca, eu não tenho a mínima ideia como que isso, como que isso anda, vamos jogar primeiro a de pesca de fundo, tá, vou jogar aqui um pouquinho, não tão longe, né, vou recolher aqui, porque eu quero pescar com a boinha, quero ver como é que funciona a boinha aqui, aqui, wow, eu peguei um peixe sem querer, galera, totalmente sem querer, tá vindo um peixe aí, dá no ver não, ok, usar essa vara aqui, vou regular a profundidade dela, tá, profundidade, vou pescar aqui com um metro e meio, mais ou menos, pra baixo, deixa eu ver, cinco metros, não, vamos pescar com mais, pescar com dois metros e meio, perfeito, vamos jogar aqui, perfeito, vamos ficar de olho lá, pra ver o que que vai acontecer com a boinha e, se possível, a gente vai fisgar algum grande aqui, vamos ver, galera, não sei, nunca pesquei aqui, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, galera, não peguei nada ainda, não sei se assim funciona, eu deveria estar pescando como linete aqui, e isca artificial, olha o nascer do dia nesse jogo, ela deveria estar virando a vara assim, mas olha isso, é muito legal, galera, eu vou tirar e arremessar de novo, vamos ver se a gente tem mais sorte dessa vez, por incrível que pareça, eu tinha pego um peixe de 54 gramas, e eu não tava sentindo ele, yeeey, dia amanhecido, galera, costuma ser um bom horário de peixe, vamos tomar aqui nosso chazinho, pra ter energia o suficiente pra, né, lidar com o peixe que vai vir, porque agora vai entrar um tubarão, fiquem tranquilos, ok, galera, depois de quase 12 horas, tem um peixe aqui, uau, 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 montou, galera, é nóis, vamos puxar isso aqui, vamos puxar, olha lá, olha que peixe, olha que gigante, 51 gramas, uau, 12 horas só, mais um peixe, galera, eles passaram, sei lá, 20 minutos, vamos ver o que que vai vir, uau, 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 errei, errei a fisgada, olha o tamanho das fisgadas, Agora vai Só falta o menino correr Uou Ah, fala sério Uh, galera, agora montou um legal, hein Agora montou um legal Vamos ver o que a gente vai puxar aqui É, pequeno Mais uma serina, oh God Esse negócio de barco não tá funcionando, galera Vamos pro nosso spot, vamos deixar esse barco lá Vamos embora, né Vamos lá pro nosso spot Ok, galera Peguei um, peguei um Agora vem, agora vem Vamos ver o que a gente vai tirar aqui O pai dele é comum, 136 gramas Melhorou Mais um, galera, mais um E esse, esse parece ser maior um pouquinho Vamos ver o que a gente vai trazer aqui Hello there Do meu chinês, 136 Ok, mais um, mais um Vamos ver o que a gente tá trazendo aqui, galera Menos de arrebentar a linha Aparentemente não Só é um peixe que tá brigando um pouquinho demais O que que é? Escalo de 342 Boa, boa Galera, mais um, galera Vamos levantar a vara aqui Porque a gente não pode perder esse cara Ok, não é tão grande Brigou um pouquinho, mas não é tão grande Mais um escalo de 534 Boa, muito XP, galera Escalo é um dos peixes que dá mais XP dentro do jogo, tá Galera, mais um aqui, ó Esse tá brigando um pouquinho também Mas é pequeno, é pequeno Veio fácil Veio fácil, ok Vamos ver o que que é No meu chinês, 171 Uma das coisas que ainda não aconteceu aqui foi cair peixes troféus, galera Peixes troféus é que ele tá acima do peso Pra dar um troféu Por exemplo, do meu chinês você precisa de 400 gramas Você pega um peixe de 400 gramas do meu chinês Ele é um troféu Peixe troféu dá mais XP e muito mais dinheiro Basicamente isso Mais um, você tá brigando um pouquinho mais Você vai prantear ali Pranteou um pouquinho Não é tão grande Não é tão grande Peixe pequeno Ok, vamos ver o que que vai vir Eu sou o rei dos dorminhocos chineses, galera Provavelmente dorminhocos chinês, né Que é o que tá batendo hoje Hoje o que tá batendo é dorminhocos chinês O par dele é comum Perfeito, ok Os peixinhos batendo lá na boi, ó Na terceira Entrou Vamos ver se eu consigo pegar Não, errei Acho que eu perdi Não, não perdi não Deu tempo Perfeito, perfeito Mas é pequeno É pequeno de novo O dia vai passando E dependendo do dia Dependendo do horário Dependendo da isca Que você tá usando Então, tudo interfere Dependendo da temperatura Se tá chovendo Se não tá Tudo interfere, galera Parece um pouquinho mais pesado Vamos ver Não muito Tenca de 456 Beleza Olha a quantidade de experiência Que esse peixe deu Galera, parece que um peixe grande Bateu na terceira Vamos tentar pegar ele Ah, errei Caramba Era um peixe grande, galera Eu tenho certeza que era Droga, troga, troga Vem uma carpa aqui, galera Vem uma carpa aqui Vamos ver É leve Mas vem uma carpa Carpa Cruciana 832 gramas Eu falei pra vocês, galera Que aqui bate carpa E é muito legal tirar as carpas Porque elas brigam infinito, tá Galera, é o seguinte Com essa carpa aqui Eu vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram ou não, tá Eu pretendo fazer live Desse jogo aqui em particular Pretendo fazer várias lives Mas tudo vai depender do respaldo de vocês E também Digam se vocês estão interessados Em começar a jogar Porque eu posso fazer um vídeo Justamente do tutorial do início Que não é tão trivial assim Na verdade o tutorial é fácil O problema é comprar os equipamentos certos Depois do tutorial Porque ele não explica muita coisa Tá, galera O jogo é gratuito Então vem jogar comigo Que eu puder ajudar vocês Eu vou Que eu puder dar de dicas Eu vou dar Fiquem tranquilos E é isso, galera Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Espero que vocês tenham gostado De Fishing Brussian 4 Brussian Fishing Uou, 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 uou Uou, essa aqui É o que? Não, é pequena Só a puxada que foi grande Pardelho Ok Ali também tem outro peixe Vamos embora Ah Vai dar tempo? Não, não deu Ok Aquele abraço Do Waka Tchau, tchau Tchau